Tudo bem? Bom, são 6 e 45 da manhã, quase 7 horas, estamos aqui no The Church, que é uma igreja que virou bar, e agora estamos indo para Belfast, Irlanda do Norte, bem unido, e é isso, estamos um pouco cansados, porque é um tempo bem corrido, nós fomos para Hall, e também fomos num churrasco, era um pouquinho longe, e hoje estamos indo para Belfast, mas é isso aí, ira que serve, até mais.